O sertão pra mim é tudo, o sertão pra mim é tudo, eu amo, o que eu amo é isso aqui, o que eu amo é o sítio, amo gado, amo cavalo, amo criação de ovelha, galinha, a minha vida é essa, eu não sei me ver sem ser aqui não, no sertão. Oi, 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 oi. O meu cavalo tá banhado, todo barriado, com a pista nu esquenta, Esperando ser chamado Cavalo tá banhado Todo barriado Pra pista do esquenta Esperando ser chamado Meu parceiro é milhão do paredão Tamo junto, fava do paredão Ô, fava rosa Vai, meu cavalo tá banhado Todo barriado Pra pista do esquenta Esperando ser chamado Cavalo tá banhado Todo barriado Pra pista do esquenta Esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Valeu, foi Valeu, foi Entrou na disputa E vai ser campeão Valeu, foi Valeu, foi Entrou na disputa E vai ser campeão Esse cavalo A ostentação Cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo a ostentação Cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Preparo o gato Vai, vamos passar lá Bonhado Hoje tem farra na fazenda E vai até de madrugada Preparo o gato Vamos passar lá Bonhado Hoje tem farra na fazenda E vai até de madrugada Vai meu cavalo tá todo barriado Com a pista do esquentar esperando o seu chamado Cavalo tá banhado, todo barriado Com a pista do esquentar esperando o seu Vagueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu foi, valeu boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo é a tentação, cavalo é a tentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo é a tentação, cavalo é a tentação É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado, vai vamos passar a banhada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a banhada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a banhada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Agora vem o parceiro do Emanuel, é que passa, meu moço Oh, forrosa Aqui é o Rio, é o menino do Respe Oh, Gilão Oh, tá Jesus, seu padre da estrela Capacadão Corigio Alegria, sorrindo, cantando Feliz Dois Todo barriado Dois 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 Tchau, tchau.